Estreia hoje a mais recente produção da Companhia de Teatro da Escola da Noite. Chama-se Café Bonheur, com um texto de ensinação do dramaturgo romeno Matei Vizniec, numa visão muito própria sobre a obsessão do ser humano pela busca da felicidade individual nas sociedades modernas. No escritório, os teus colegas começam a meter-te bolas de papel nos bolsos. Deve ser uma nova brincadeira, dizes a ti próprio. Mas não ousas impedi-los. As múltiplas formas de alienação do homem contemporâneo, num tempo em que a busca individual da felicidade se tornou numa moderna obsessão. A sociedade de consumação nos promete o bonheur, os gurus das ideologias toxicas nos prometem o bonheur, e eu fiz uma análise do que se passa quando o cidadão se tornou consumador. Mas é uma peça que eu adoptei a forma de um cabaret poético e político. Café Bonheur é a quarta abordagem da Companhia de Teatro da Escola da Noite à obra do dramaturgo romeno Matei Vizniec. Este espetáculo representa a estreia do dramaturgo, que também já foi jornalista como encenador, transportando assim para o palco a visão da diversidade de experiências de vida e de criação artística. Um jornalista que é em mim é bastante pessimista, porque o mundo não aprende as eras do passado. Há crises que revêm, que chegam. Nós temos a impressionado que o mundo está na deriva, que o mundo perdeu a boussola, que a humanidade perdeu o controle do nosso mundo. Mas o escritor que vive em mim é mais optimista, porque eu me digo que o homem tem sempre a chance, a possibilidade de passar as crises. Com a imaginação, ele pode encontrar soluções, ele pode surpreender as dificuldades. Humor servido, de forma mordaz. Todas as pessoas que se oposerem à lavagem cerebral, mesmo após a sua segunda ou terceira lavagem, serão escaquinadas do seu cérebro. Café Bonheur, de Matei Wisniec, pela Escola da Noite, em cena no Teatro da Cerca de São Bernardo, em Coimbra, até 30 de novembro. Qualquer atentado, dano material, incêndio, pilhagem a um centro de lavagem, será sancionado com uma lavagem cerebral total do ou dos culpados.